Vamos cantar aquela música assim, ó Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver Palma, palma, mão na mão Agora um abraço de coração Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver Palma, palma, mão na mão Agora um abraço de coração Olha, hoje a gente vai ter uma aula sobre as cores Em especial a cor amarela Ó, cor amarela Yellow, em inglês Vamos cantar aquela do Pintinho Amarelinho? Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus peizinhos ele se escalcha Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Olha aqui, ó Olha aqui, ó O galinho Olha o galinho Que cor que é o galinho? Que cor que é o galinho? Amarelo Galinho Amarelo Há três noites que eu não durmo Lala, pois perdi O meu galinho Lala, coitadinho Lala, pobrezinho Lala, eu perdi Lá no jardim Já rodei em Mato Grosso Lala, Amazonas e Paraola Lala, encontrei Lala, meu galinho No jardim Ele rodou Mato Grosso Pará, Ceará Só que ele estava escondido lá no jardim Que cor que é o galinho? Amarelo E a crista do galinho? Vermelho E o biquinho? O biquinho do galinho? Muito bem! Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é uma alecrim Hoje eu vou contar a história Das cores do elefantinho Qual é a cor do amor? A leia ao elefante Qual é a cor do amor? Perguntou o elefante cinzento Não sei se isso é verdade Mas a grama é verde Então talvez o amor seja azul Disse o velho e carinhoso Amor Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é amarelo? O tigre se deitou E rolou de costas Não sei a resposta Meu caro amiguinho O céu é azul Talvez o amor seja amarelo Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é amarelo? O leãozinho Abriu o olho Muito cansado Para brincar Bocejou E falou Este sol quente É amarelo O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é vermelho? A arara Pousada em cima de um galho Falou O vermelho é das flores O amor é brilhante Portanto É bem simples O amor é branco Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é branco? Não O amor não é branco? Disse a zebra Não Eu acho que o amor é tão belo Que só pode ser cor de rosa Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é rosa? Rosa? Gritou o Flamengo Não Não pode ser O amor deve ser laranja Como o pôr do sol A tardezinha Desanimado E cansado Ao fim do dia O elefantinho cinzento Falou Já sei a quem perguntar Despediu-se do Flamengo Com suas pernas compridas E passou pela zebra Na beira do rio O leãozinho Se fora de sua pedra ao sol E o tigre saiu correndo Atrás da caça Onde será que o elefantinho foi? O elefantinho foi até a beira da água E molhou a pata Ele disse à sua mãe Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores Da grama às flores Do céu às nuvens E até o sol lá em cima Mas ninguém soube me dizer a cor do amor Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote É tão escuro como a noite É tão brilhante como o sol Pense numa cor E ali está o amor O amor é toda cor É tudo em todo lugar Qual é a cor do amor? São tantas as cores à nossa volta Porque nada mais importa Quando você encontrou o amor Olha aí, ó O elefantinho é de que cor? Que cor que é o elefantinho? O elefantinho é de todas as cores Olha aqui, ó Vou mostrar outra imagem, Nicole O elefantinho é de todas as cores Olha A cadeira é amarelo A banana é amarela O girassol é amarelo Olha o tanto de coisas que tem amarelo, Nicole A cadeira, a banana, o girassol Olha aqui, minha tinta, ó A minha tinta é amarelo Olha o texto Hoje a atividade É em A, ó Nessa página aqui, ó Página 39 Você vai molhar o dedinho Na tinta amarela E pintar Na folha Do jeito que você quiser Gostou da história? Sim Sim? De quem foi a história? Eu, eu De quem foi a história? De quem foi a história? Eu De quem foi a história? Vamos lá.